Pouco com lente. Prestes a dar início à próxima disputa. Pouco com lente. Agora entrando ao campo também, tem os arqueiros das duas equipes para essa próxima disputa. Primeiramente vai entrando em campo a equipe do Brasil. Seguida da equipe da República da Coreia, a equipe do Brasil, os dois arqueiros são andantes. A equipe da Coreia, os dois arqueiros são arqueiros cadeirantes. E depois, temos o Brasil contra a República da Coreia. A equipe do Brasil, os dois arqueiros, os dois arqueiros, os dois arqueiros são arqueiros. A equipe do Brasil, os dois arqueiros são arqueiros e os dois arqueiros. Os vestes de jovens usam os vestes tradicionais brancos e os vestes de jovens. A equipe do Brasil, então, vai ser apresentada agora, Fabiola Dergovic e Francisco Cordeiro. Fabiola Dergovic, 49 anos de idade. Francisco Cordeiro, aquela de 29 anos. A equipe do Brasil, que está posicionada no alvo 2, a equipe da Coreia, que está posicionada no alvo 1, a equipe da Coreia, que inicia disparando esta competição. O alvo que está posicionado a 70 metros de distância dos arqueiros, mede 122 centímetros, seu anel de menor pontuação, que vale 1 ponto. E o anel de maior pontuação, vale 10 pontos, mede 12,2 centímetros. 10 pontos, na primeira flecha da Coreia, as mãos de Kim Min-su. Agora a vez de Ha Sam-suk. 9 pontos, 9 pontos para a Coreia, 10 pontos no primeiro arro, 9 pontos no segundo arro, 19 pontos. 8 pontos, 8 pontos para o arqueiro Francisco Cordeiro do Brasil, acertando ali o anel vermelho na posição inferior. E agora a vez de Fabiola Dergovic, arqueira canhota, de 49 anos, usando um chapéuzinho cinza e óculos escuros. 9 pontos de Fabiola, 9 pontos para a Fabiola Dergovic. O Brasil está seguindo por dois, 17 pontos contra 19 pontos da Coreia. 6 pontos agora para a Coreia, eles têm 25 pontos. Um arroar para a Coreia. A equipe da Coreia tem agora 25 pontos no placar, com uma flecha ainda restante. Ha Sam-suk marcando mais 9 pontos. 34 para a Coreia, Brasil que tem 17 no placar, com as suas duas primeiras flechas. Retornando às mãos de Francisco Cordeiro. Pronto para disparar. O Brasil precisa de 9 pontos para vencer essa disputa, pelo menos. Aliás, o Brasil precisa de... 8 pontos para empatar, 9 pontos para vencer essa disputa, essa série. 9 pontos e o set fica com a equipe do Brasil, 35 contra 34. 2 pontos para a Coreia. O Brasil, 35 pontos contra 34 da Coreia. 4 pontos para vencer essa disputa. 2 pontos para vencer essa disputa, com o partido, 0 pontos e o jogo. Both of the teams have never shot against before on any mixed teams on Paralympic Games or any other international competitions. e o target é 70 metros away from the archers the target that measures 122 cm on the outsider circle that scores 1 point and the inner circle 10 points measures 12.2 cm just the same of compact disc and now returning to the archers team of Korea start shooting again once they are following in the score a equipe da Coreia vai iniciar disparando uma vez que eles é que estão seguindo atrás no placar Kim Min-Suk inicia disparando 8 pontos Ha-San-Suk a equipe da Coreia a equipe de 50 anos de idade já venceu 4 das 9 disputas que fez em sua carreira ela que utiliza um chapéu branco 7 pontos parabéns do Brasil Francisco Cordeiro arqueiro de 29 anos já venceu 2 das 5 disputas que fez internacionalmente tem como hobby o surf 9 pontos Gabiola Bergovic já venceu 2 das 6 disputas internacionais em sua carreira sua melhor pontuação foi 583 pontos em competições internacionais se preparando ali para seu disparo ela acaba de puxar a corda 8 pontos Brasil então com 17 pontos por aí atrás 2 pontos apenas 15 pontos now it's time for the team of Korea 8, probably 9 points so hard to see here from Kim Min-Soo from Korea now it's Ha-Sum Sook who's shooting the fourth arrow of the second hand she just released 8 points to Korea 32 points on the second hand and now it's time for Brazil again Francisco Cordeiro janeiro, jogando o terceiro aro da segunda mão. Ele jogou 9 pontos, já no 10 de rin. E agora, Fabiola Delgovic na última mão. Na última aro da segunda mão. Ele jogou 9 pontos, Brasil 35 again. O Brasil ganha, então, mais dois pontos pelo segundo set, vencendo de 35 a 32, a equipe da Coreia. Muito boa a participação do Brasil, médias muito boas. Vamos ver o que está acontecendo ali nas arquibancadas. Obrigado. Eu pedi sempre a vocês que vocês podem seguir a nossa Target Rádio 2016 pelo Twitter. E pedimos que sempre deixem seus comentários através da hashtag Target Rádio 2016. Mais uma vez, nós estamos pedindo que nos seguirem no Twitter e deixem seus comentários usando a hashtag Target Rádio 2016. Já de volta agora para a terceira série dessa disputa entre Brasil e República da Coreia. São os arqueiros da Coreia que vão iniciar mais uma vez os disparos nesse alvo. Dez pontos de Kim Min-su. Ele que levanta o braço logo após espalhar sua flecha, autorizando, então, dando a vez à arqueira Hassan Suk para fazer seu disparo. Ela refoga o tiro. Ela refoga o tiro. Vai armar o tiro novamente e o seu tempo vai correndo. Chegando agora a metade do tempo regulamentar desta série. Ela retorna a abrir o arco. E ela refoga novamente. 30 segundos restantes. Eles têm que disparar ainda três flechas. Ela marca nove pontos. Um pouquinho prejudicada a equipe da Coreia, porque ficaram com 25 segundos somente para fazer dois disparos restantes. Agora de volta a equipe do Brasil e a marca. E é o Francisco Cordeiro que se prepara para disparar. Oito pontos. E agora a Fabiola Dergovic que se prepara. Arqueira canhota. Os dois arqueiros do Brasil estão sentados em bancos para seus disparos. Nove pontos. Muito próximo do anel de dez pontos. O tiro de Fabiola Dergovic. E a equipe da Coreia que tem no momento apenas 15 segundos para fazer dois disparos. Eles precisam ser muito rápidos. Kim Min-soo dispara e levanta logo sua mão, marcando oito pontos. E agora Ha-San-Suk. Cinco segundos restantes. E ela dispara, faltando apenas um segundo. Marca sete pontos. A equipe da Coreia então com 34 pontos no placar no total. 34 pontos para o time da Coreia. Agora é a segunda parte da terceira. E nove pontos para o Francisco Cordeiro, do Brasil. 26 pontos no score. Um arroito. E agora é a hora da Fabiola Dergovic. Ela pode se fechar. Ela pode se fechar. Ela precisa de 9 pontos ou melhor. Ela precisa de 9 pontos para terminar este match. 3 segundos restantes. Ela tem 8 pontos. 34 pontos contra 34 pontos do Coreia. O Brasil recebe 1 ponto para o set. Split set. That's enough for them. 5 points against 1 point of Korea. First victory of Brazil. And a Paralimp Games. Vitória do Brasil que recebeu 1 ponto pelo set. Que foi empatado. 5 contra 1. Vitória da equipe brasileira. Muito aplaudidos os atletas aqui no Sambódromo. Essa bela disputa entre as equipes da República da Coreia e o Brasil. E Fabiola levanta ali sua amuletinha. Assenando e agradecendo a todo o público que está aqui torcendo bastante para a equipe do Brasil. Francisco Cordeiro também assenando e agradecendo aqui a todos que estão comparecendo. Dando todo o seu apoio para a equipe do Brasil. E é o Brasil que vai seguir para a etapa de quartas de final. Essa tarde enfrentando a equipe da Itália. A equipe da Itália que venceu a Letônia agora há pouco. Por 6 pontos a 0. Vamos se enfrentar então a partir das 15 horas. As etapas de quartas de final.